Fala moçada, hoje o assunto é o segmento de SUVs compactos no Brasil, que promete esquentar ainda mais no ano que vem. Prepare-se, porque temos grandes novidades chegando. Além da possível chegada do Mitsubishi H-Force e da atualização do Hyundai Creta, a Toyota também está pronta para colocar mais fogo no mercado com o aguardado Yaris Cross. Esse novo SUV será produzido no interior de São Paulo e já está gerando bastante expectativa. Se você é fã de novidades automotivas ou está pensando em trocar de carro, fica de olho, porque o Yaris Cross vem com uma proposta inovadora e pode dar uma bela sacudida na concorrência. A Toyota está apostando alto nesse lançamento e já sabemos que o modelo deve trazer algumas características que vão chamar a atenção do público. Se você está pensando em trocar de carro ou simplesmente curte acompanhar as últimas novidades automotivas, fica ligado aqui, porque o Yaris Cross vem com algumas cartas na manga que podem mexer bastante com a concorrência. Além da presença forte de outras marcas como Mitsubishi, com o possível lançamento do X-Force e a atualização esperada do Hyundai Creta, a Toyota vai colocar esse modelo para brigar de frente nesse cenário. E olha só, um dos grandes diferenciais do Yaris Cross vai ser o seu sistema híbrido Flex. Isso mesmo, se você estava esperando um carro que fosse mais econômico e ao mesmo tempo sustentável, pode ficar animado. Pelo menos foi isso que o diretor de comunicação da Toyota confirmou ao pessoal da CBN Autosport. Mas calma aí, que a Toyota não vai parar por aí. Para garantir que o modelo seja competitivo em diversas faixas de preço, eles também vão lançar versões mais acessíveis, equipadas com o motor 1.5 Flex de 110 cavalos e 14,9 de torque. Esse é o mesmo motor utilizado no Yaris, aquele que já conhecemos bem e que promete entregar um bom desempenho para as versões de entrada do Yaris Cross. Agora falando das versões mais caras e equipadas, essas sim vão trazer o motor 1.5 combinado a propulsores elétricos, o famoso sistema híbrido. A ideia aqui é garantir um consumo mais eficiente, mas sem deixar de lado a potência. Lá fora, esse conjunto já é conhecido e entrega cerca de 106 cavalos e 14 kgfm de torque. Mas aqui no Brasil, por conta do sistema híbrido Flex, a expectativa é que esses números sejam um pouco mais animadores, com uma potência ligeiramente superior. Então, a Toyota está mirando em diferentes perfis de consumidores, desde aqueles que buscam um SUV compacto mais acessível, até os que querem investir em uma versão mais completa e moderna, com toda a tecnologia no sistema e logido. E claro, os preços devem seguir essa lógica. As versões mais em conta estarão mais próximas do segmento tradicional, mas as versões topo de linha vão atuar em uma faixa de preço mais alta, competindo diretamente com modelos como o Honda HR-V e o próprio Hyundai Creta. O que a Toyota está fazendo aqui é uma estratégia interessante, trazendo opções para diferentes tipos de público e buscando se destacar com o uso da tecnologia híbrida, algo que ainda é relativamente novo no segmento dos SUVs compactos aqui no Brasil. O sucesso do Yaris Cross pode inclusive seguir o caminho do seu irmão maiores, que já conquistou uma boa fatia do mercado por aqui. Mas afinal, será que o Yaris Cross vai mesmo repetir o sucesso do Corolla Cross? Mas será que ele tem tudo para se destacar entre os concorrentes? Isso, claro, vai depender de como a Toyota vai posicionar o carro em termos de preço, tecnologia e performance. Se eles acertarem na mão, o Yaris Cross tem potencial para ser um grande sucesso, especialmente entre aqueles que procuram um SUV compacto que ofereça um bom custo-benefício e uma pegada mais moderna e sustentável. Se a Toyota conseguir entregar um carro que combina bom desempenho com economia de combustível e um preço competitivo, ela tem grandes chances de ganhar espaço nesse segmento, que como a gente sabe, é um dos mais disputados atualmente no Brasil. E pelo que já vimos até agora, parece que esse é exatamente o plano deles. Além disso, não podemos esquecer que a produção local em São Paulo vai ajudar a Toyota a manter os custos sob controle, o que pode se refletir diretamente nos preços. Isso é um ponto positivo, já que modelos importados tendem a ter um preço mais alto devido a impostos e taxas. Produzir o Yaris Cross por aqui pode fazer com que ele chegue ao consumidor final com um valor mais competitivo. Espera-se que a versão Flex do Yaris Cross seja posicionada em uma faixa de preço entre R$ 100 mil e R$ 120 mil, considerando a concorrência e os valores dos SUVs compactos disponíveis no mercado. A expectativa é que a versão híbrida ultrapasse essa faixa, com preços estimados entre R$ 120 mil e R$ 180 mil, dependendo dos recursos, equipamentos e tecnologias que a Toyota deve incorporar no modelo, destacando as inovações que a marca pretende trazer. Com as possíveis isenções fiscais, descontos especiais e bônus oferecidos pela montadora, há uma projeção de que o valor possa cair, chegando aos R$ 90 mil, especialmente voltado ao público PCD. Agora, voltando ao motor híbrido Flex, essa é uma tecnologia que vem ganhando força no Brasil, principalmente pela flexibilidade de poder rodar tanto com gasolina quanto com etanol. Isso é algo que agrada muito o público brasileiro, que já está acostumado com essa liberdade de escolha. E o fato de ser híbrido só aumenta o apelo, já que promete uma economia considerável de combustível, algo que todos nós apreciamos. Outro ponto importante a ser destacado é a questão da sustentabilidade. O Yaris Cross híbrido Flex tem tudo para se tornar uma escolha popular entre aqueles que querem um carro mais amigo do meio ambiente, mas que não estão prontos para dar o salto direto para os carros centroelétricos. Ele oferece o melhor dos dois mundos, a economia e a eficiência de um carro híbrido, sem abrir mão da praticidade do sistema Flex. E para fechar, é importante mencionar que a Toyota já é uma marca consolidada quando o assunto é confiabilidade e durabilidade. O Yaris Cross, com toda a tecnologia e inovação que está trazendo, vai continuar com essa tradição. A marca tem um histórico forte no Brasil, e isso com certeza vai ajudar a criar uma boa aceitação para o novo SUV. Então galera, fiquem ligados porque o segmento de SUVs compactos vai ferver no ano que vem. Se você está de olho em um novo carro, pode valer a pena esperar para ver o que o Yaris Cross vai trazer de novidade. O que você acha? Será que ele vai conseguir enfrentar de igual para igual os concorrentes? Deixe aí nos comentários sua opinião, porque eu quero saber o que vocês acham dessa novidade da Toyota. E claro, se tiver mais informações ou novidades, eu volto aqui para contar tudo para vocês. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma atualização. Até a próxima, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho